O que é, o que é, o que é, o que é? Duas pernas e um bico, mas não mata seres humanos. Ah, tá embalado. É gelado. Eu ia dizer que é sushi, porque ele tá num negócio que parece um barquinho. Mas não é sushi. Já sei que não é. O que é isso? Gente, eu não tenho a menor ideia do que é isso. É gelado e tem um monte de coisa. Ah, é uma barca. Uma barquinha de açaí. Olha, eu nem tirei a venda, mas só pelo que eu passei a mão vai ser cheia de coisa. Ai, que delícia. Então a primeira é uma barca de açaí. Dá aquela saprichada. Tem direito aqui, paçoca, leite ninho, leite condensado, moranga, M&M e bis. Isso é pelo menos o que eu posso ver, mas eu vou ser descobertas ainda aqui enquanto eu como. Eu gosto de açaí, eu adoro açaí, mas eu gosto com leite ninho. Eu como no máximo com frutas, leite ninho e paçoca. Agora bis, M&M, leite condensado. Eu não sou adepta a essa religião. É que assim, né, gente, tem tanta coisa aqui que tem pra todos os gostos. O que eu gosto é daqui pra cá, que tem leite ninho e paçoca, que eu acho que combina. Ai, manda um docinho agora que eu tô com vontade. Eu acho que isso aqui não tem muito propósito. Gente, açaí já é doce. Por que você vai botar leite condensado no açaí? É extremamente doce. Mas eu vou ser muito julgada de falar isso, né? A galera adora. A minha conclusão final é o quê? Não tem sentido, né, gente, botar tudo isso. Mas eu não vou comer isso inteiro. E posso convidar um amigo que gosta da parte do leite condensado e aí a gente divide. Entre as coisas abrasileiradas que existem, eu acho que essa não é que eu tenho mais o por. Vamos ver o que está por vir. O que que é isso? O que que é isso? Nunca vi isso na vida. Que isso é estrogonofe? Ai, que horror! Que horror! Chocadinho! Vocês que fizeram? Gente, isso aqui não... Vocês gostam, né? Gente, não. Ai, gente, não. Eu tô horrorizada. Pelo menos não é de cachorro-quente. Gente, eu nunca, nunca, nunca comi isso na vida. Nossa, bota larica nisso aqui, hein? 3 quilos de carne numa massa de pizza. Por um outro lado, é um julgamento que eu não sei da onde vem. Qual que é a diferença de botar frango e botar carne em cima da pizza? E batata pá. Por que não? Pizza é bom, estrogonofe é bom. Então é difícil falar pra vocês que isso aqui é ruim, não é ruim. Mas eu ainda prefiro separar, sabe? Não tem necessidade de comer isso aqui. Eu tô usando a pizza de prato e comendo estrogonofe com a mão. Eu vou fechar o olho. O que é isso? O que é isso? Croaça! Ai, nossa, eu não acredito! Gente, esse daqui não é invenções brasileiras, né? É o episódio das laricas. Olha isso aqui, é um croaçã gigante, cheio de chocolate. A gente podia fazer pizza de estrogonofe com massa de croaçã na travessa gratinado. Gente, não, eu não gostei disso. Mas eu adoro coisa com chocolate derretido. Que meu pai não me escute, mas eu gosto de pizza doce. Meu pai tem horror de pizza doce. Ele não gosta nem de quem gosta de pizza doce. Mas eu gosto de pizza doce. Mas esse daqui, é que ele é muito maçudo. Acho válido. Acho que massa de croaçã combina com coisa doce. Só que acho mais legal ser dentro. Até porque você pode segurar ele assim e comer com o recheio de chocolate dentro. Acho que não tem necessidade de ser em cima. E se fosse o de estrogonofe? Não, não. De estrogonofe não. O último é bom. É doce ou salgado? Tô passei. Puta, que pariu. Que nojo. É verdade, não pode falar que nojo da comida. É muito feio. Puta, é um hambúrguer de... Nossa, sem coragem. Essa parte aqui é de arroz. Não tinha entendido. Eu achei que era pão. Pão frito, sei lá. Mas agora que eu entendi. Na verdade, é um bolinho de arroz. Tipo, como se fosse o arroz do sushi empanado. Com peixe no meio. Então é tipo, um hambúrguer de hot roll, vai. Não, porque o salão não tá cru, né? É, então não tem explicação. Não sei dizer. Peguei. Não. Não. Isso aqui não tem sentido. Esse aqui é o que menos tem sentido de todos. O gosto não é ruim. Nenhum deles o gosto era ruim. Mas desmorona na hora de comer. E o sushi é bem mais agradável. Esse daqui é o mais sem sentido de todos, com certeza. Gente, juro. Se olharem só o thumb, vão falar receitas de larica, né? Porque olha cada coisa dessas. Esse com certeza pra mim é o mais sem sentido. Cara, não tem sentido. Por que você comer isso? É muito mais simples comer um sushi. E além disso, fica uma plastrona de arroz assim. Que no sushi não vai ficar. Esses três são muito peculiares. Eu nunca tinha comido. Não, esse aqui eu já tinha comido. Esse aqui eu já tinha comido. Esse aqui eu acho assim. Ele é pra você dividir com alguém. Com seu namorado, com sua amiga, com sua família. Porque aí cada um coloca o que gosta. E não necessariamente você precisa comer o outro. Porque você consegue comer separado, sabe? Sem juntar tudo. O croissant, ele combina com chocolate. Mas acho que o chocolate tinha que estar dentro. E agora... Ah, eu vou deixar o croissant em primeiro lugar. Porque eu acho que tipo, se estivesse dentro do croissant, eu comeria e acharia ok. Vou fazer essa ordem. Esse aqui faz mais sentido. Segundo lugar. Terceiro lugar. Quarto lugar. Nenhum sentido. Nenhum sentido desse daqui. Eu não vou dar selo pra nenhum. Porque eu não repetiria nenhum deles. Mas tipo, todos são gostosos. Tipo, a pizza eu comi um monte. Porque a carninha tá deliciosa. E o açaí eu gosto. Então tipo, são todos gostosos. Mas não precisam ser servidos dessa maneira. Existem mais coisas dessas? Eu tô curiosa. Comentem aí. Comentem quais são as coisas abrasileiradas, mais esdrúxulas que vocês amam comer. É isso, gente. Até a próxima. Beijos.